Olha aí, povo de Juquitiba, olha a água que vocês estão tomando. Vocês têm caixa d'água? Isso aqui fica invisível no olho de vocês. Aqui eu não tenho caixa d'água, a água é direto da rua. Olha aqui, não tem condições. E aí, prefeito, seu Ares Corsato, vamos tomar providência? Porque uma água dessa tem condições da gente tomar, não tem condições da gente cozinhar, não tem condições de lavar uma roupa. Nós pagamos por isso, não é de graça, não. Cadê as autoridades da cidade? Cadê o saneamento básico? E vocês, vereadores? E aí, o que diz disso? Tomam providência, porque isso aqui traz muita doença para o ser humano. E eu só consigo ver isso porque é direto da rua. E aqueles que têm caixa d'água, que não conseguem, acaba tomando essa água suja. Então, vamos tratar a água. Vamos dar um pouquinho de prioridade, porque o nosso corpo precisa de água. Sem ela, não tem como a gente ficar. Nós pagamos por isso. Então, é um direito. Um direito de cada um, entendeu? Esse aqui ficou melhor para enviar. E aí, o que eu quero dar? E aí, o que eu falo?